olá gente esse ano é ano de copa do mundo itauá não é diferente chegou o momento de todos nós entrarmos em campo esse ano é o nosso spa s 2022 preste atenção nas datas dia 29 nosso segundo ano dia 30 é o nosso quinto ano e no dia primeiro de dezembro é o nosso nono ano vamos todos juntos esverdear tauá tauá é nota 10